Cores do mar, festa do sol Vida a fazer com o sonho brilhar Ser feliz Quando eu corro dormir E depois acordar Ser o seu colorido Brinquedo de papel machê Cores do mar, festa do sol Vida a fazer com o sonho brilhar Ser feliz Quando eu corro dormir E depois acordar Ser o seu colorido Brinquedo de papel machê Dormir no teu colo É tornar a ser Violeta e azul O outro ser Luz do querer Não vai lutar Lula As cor do mar, nascida com de batom Arco-íris pecou Nada vai deslocar Brinquedo de papel machê Lula do mar, nascida com de batom Très do mar, nascida com de batom Lula do mar, nascida com de batom Obrigado.